Deu o seu melhor aí nesta tarde, fora em vídeo, não me vejo, Tome posição de barro, abra sua boca, abra sua boca, abra sua boca, Deu o seu melhor aí nesta tarde, fora em vídeo, não me vejo, Sua pesca a noite toda não teve sucesso, e agora o seu amanhã parece incerto, O que tenta fazer é lavar as redes e parar, Deu errado, pois você sabia onde o peixe estava, Era ali que você sempre pescava, mas tendo a noite inteira e nada conseguiu pescar, Aí chega um doido na carreira, mas está acontecendo tudo na beira do mar, E é Jesus quem vai pegar, e quer seu barco emprestado, E depois do mundo ele te chama pra voltar, pra onde? Exatamente no mesmo lugar, onde tudo deu errado, Depois do mundo você vai ver, depois do mundo ele vai com você, Depois do mundo se prepare pro milagre que você não espera, Depois do mundo você vai voltar, exatamente no mesmo lugar, Depois desse culto, Jesus vai surpreender crente nesta terra, Se você que vem nesta conversa, fora em vídeo, não me vejo, 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 não me vejo... Não vai precisar mudar de casa, nem de rua, nem cidade, nem tão pouco do país, Você vai voltar pro milagre que você não espera, não me vejo, não me vejo, não me vejo, não me vejo, não me vejo... Não me vejo, não me vejo, não me vejo... Não me vejo, 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 não me vejo... Depois do fundo você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois do segundo eu já sei até o hino que tu vai cantar Eu vi inimigos lutando, lutando Mas eu ia vencendo, vencendo E quanto mais apertavam, confiniam e lutavam Eu estava crescendo, 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 crescendo Depois do fundo você vai vir Depois do fundo ele vai com você Depois do fundo se prepare pro milagre que você também espera Depois do fundo você vai voltar Exatamente pro mesmo lugar Depois do fundo você vai sofrer e ver crente nesta terra Depois do fundo você vai sofrer e ver crente nesta terra Então eu vou lá